Dá uma olhada nessas pedras. Você já ouviu falar em vidro da terra? Já ouviu falar nesse tipo de pedra preciosa? Existem vários tipos dos chamados vidros da terra e alguns casos chamados de obsidianas. Essas pedras límpidas, cristalinas ou então essas pedras multicoloridas, que em muitos casos também podem ser encontrados na natureza. Mas e aí? Você acha que isso aqui é uma pedra preciosa ou é algo fabricado pelo homem? Alguns vídeos de pessoas quebrando blocos enormes de pedra, para depois lapidar em forma de esfera, ficaram muito populares em todas as redes sociais. As pessoas quebram os blocos com a picareta, separam os pedaços e passam em várias máquinas até transformar em lindas esferas. Algumas dessas pedras são de cor vermelho bem vivo, outras são de cor negra. Mas existem algumas outras também de cor azul intenso, verde bem clarinho, verde mais intenso. Em várias redes sociais se popularizam vídeos com esse tipo de material, quebrando esses blocos enormes de pedras para lapidar em grandes formatos. Mas que tipo de pedra seria essa? Aonde é esse lugar? Quanto vale essas lindas pedras que essas pessoas estão quebrando? Vamos falar um pouco sobre isso. Hoje eu quero tirar essa curiosidade, mas será que isso é pedra mesmo ou é algo fabricado pelo homem? Muito bem, você está assistindo ao canal Pedras e Achados. Eu sou Jair Monteiro e hoje eu vou tirar sua dúvida sobre esses blocos enormes de pedra, se são naturais ou não. Há pessoas que juram que é uma pedra natural e há outras que juram que na verdade trata-se de um vidro. Mas e aí, será que existe um pedaço de vidro desse tamanho? Bem, então antes de começar eu já peço que você deixe seu like e a sua inscrição neste canal. Depois você pode ficar à vontade para deixar um comentário para interagir com a gente. Então vamos lá. Falando dessas pedras multicoloridas é importante falar do famoso vidro da terra. Esse nome, vidro da terra, foi algo que ficou bastante popular no Brasil e também nos Estados Unidos e em alguns outros países, por conta desse tipo de material aqui. Essas peças aqui são bastante bonitas, chamam bastante atenção e são chamadas vidros da terra, pois há quem diga que são vidros formados naturalmente através de processos vulcânicos. Nós sabemos que de fato o vidro é feito da areia. Em um país como o Brasil temos muitas regiões em que os solos são arenosos, formados por muita areia. Então nesse caso poderia ser justificável que houvessem pedras formadas através da sílica da areia, formando os vidros naturais. Bom, mas primeiro é importante falar do vidro natural. Ele existe sim e é chamado de obsidiana. E obsidiana é formada de fato através da sílica da areia, através de erupções vulcânicas mais recentes, formando um tipo de vidro natural de cor negra, ou quase totalmente negra. Em alguns casos existem obsidiana com a cor um pouco mais amarronzada, chamadas de obsidianas mogno. No Brasil nós temos pouca incidência de obsidiana, apenas alguns poucos achados na região de Santa Catarina. Isso acontece porque no Brasil não temos mais vulcões ativos há muitos milhões de anos. E a obsidiana não é um tipo de material natural que resiste tanto ao tempo como outras pedras preciosas. Por conta de ser uma pedra que se forma muito rápido, ela tem uma dureza baixa e acaba se desgastando muito fácil. Nesse caso já adianto a vocês, esses famosos vidros da terra coloridos, chamados de obsidianas coloridas, são todos vidros industriais. Não existem vidros da terra ou obsidianas desta cor, embora muitas pessoas jurem que sejam naturais, não existe qualquer menção desse tipo de material em livros de gemologia e geologia sérios. Para vocês terem uma ideia, existem pessoas que jogam esses materiais em minas, em regiões de garimpo, para serem encontrados por garimpeiros e fazerem crescer essa história de que de fato essas pedras são naturais. Mas não são. Existem vários tipos dos chamados vidros da terra. Alguns são lapidados em formas de joias, outros vendidos em estado bruto, como se de fato fossem uma pedra natural. E de fato, alguns desses vidros são bem bonitos e chamam bastante atenção pela cor. Mas esses vidros são feitos em larga escala, principalmente na China, e tem diversas finalidades. Muitos são cortados e lapidados como imitações de pedras preciosas, e outros viram peças ornamentais. Mais e quanto aqueles blocos grandes, coloridos, que vimos no início do vídeo. As pessoas quebrando com uma picareta e depois polindo várias lindas esferas. Como poderia existir um vidro daquele tamanho? Pois é, acredite, aquelas peças também são vidro. Muitas pessoas insistem que são uma pedra natural, mas não é pedra natural. Trata-se de um vidro fabricado pelo homem. Esses vidros vêm de fornos de alta fundição, fornos bem grandes mesmo. Onde a sílica é fundida e depois são despejados esses blocos com vários tipos de tingimento para dar essas cores bem vibrantes. E de fato, esses vidros são feitos justamente para serem lapidados assim, em formas ornamentais. Não existe nenhuma pedra na natureza com esse aspecto, com esse tom de vermelho e também com esse tamanho. Pedras naturais, por exemplo, de cor vermelha, são extremamente raras. E mesmo as pedras mais conhecidas são raras, caras e jamais são encontradas em tamanhos tão grandes. Mas existe um tipo de vidro, vidro mesmo, que pode inclusive ser até valioso. É um tipo de vidro conhecido como sea glass, ou vidro marinho. Ele pode ser encontrado em praias. O sea glass é um tipo de vidro que foi naturalmente polido e desgastado pelo atrito com as outras pedras naturais ao longo de alguns anos. Como o vidro é mais frágil que as pedras mais comuns encontradas na natureza, ele se desgasta bem rápido. E se um vidro ficar na natureza durante pouco tempo, ele já fica com o aspecto desgastado e fica parecido com uma pedra natural e confunde muitas pessoas. Nós podemos encontrar vários vidros em rios. Se um pedaço de vidro grosso cair em um rio, ele vai ficar ali rolando, tendo atrito com várias pedras durante algum tempo. Basta poucos anos para que ele fique com o aspecto parecido com uma pedra natural. Mas o sea glass não é um simples vidro. Ele é um vidro antigo, fabricado acima de 80 anos atrás, e que já não se fabrica mais. Esses vidros antigos eram objetos, ou até mesmo garrafas antigas, que foram jogadas no mar. Então esses fragmentos são levados pelas ondas até alguma praia. E no processo eles acabam desgastados e ficando com o aspecto como se fosse uma pedra. Como eu disse, o sea glass no original é um vidro bem antigo que não se fabrica mais. O sea glass original é inclusive vendido com uma joia. Muitas pessoas procuram uma forma mais curiosa possível e um tipo mais raro de vidro, com a sua coloração diferenciada. Então eles recolhem as pedras e transformam ainda naquele estado em uma joia. Existe uma praia nos Estados Unidos que é famosa pela quantidade enorme dessas pedras espalhadas por lá. É conhecida como a praia de vidro. Temos um vídeo que falamos especificamente dessa famosa praia de vidro, que é um ponto turístico muito visitado. E no Brasil também temos algumas praias que podemos encontrar vidros assim. Nem todos são os famosos sea glass. Mas outros tipos de vidro mais recentes também podem ficar com esse aspecto bem parecido, semelhante a uma pedra preciosa. E muitos deles já foram encontradas em algumas praias do Brasil, como as praias de Salvador. Bem, mas agora voltando ao tema inicial do vídeo sobre essas pedras grandes e coloridas. De fato, nada disso é natural. Pedras naturais, bem coradas e vívidas, são pedras preciosas caras. E na maioria dos casos, além disso, não são encontradas em tamanhos tão grandes assim. Diversos vidros semelhantes a esses já foram vendidos no Brasil como se fossem pedras naturais. Muitas pessoas pagaram verdadeira fortuna achando que seria algum tipo raro de pedra encontrada em algum tipo de país distante. Por aí há vários tipos desse vidro circulando pelo Brasil, como se fossem pedras naturais. Então, para ajudar a reconhecer, se você estiver diante de um material com aspecto bem lisinho, ou bem colorido, sem nenhuma marca de inclusão ou defeito, com cores meio mescladas, parecendo que foram mal misturadas, com bolhas internas, desconfia que pode ser na verdade um vidro. O outro fator bem interessante é o preço. Uma pedra bastante cristalina ou com uma cor bem viva, se for uma pedra natural, jamais vai ser algo tão barato. Pedras preciosas naturais com uma cor bem vívida ou bem cristalina até existem, mas são extremamente caras, raras e difíceis de encontrar à venda por aí. Mas eu imagino que mesmo depois desse vídeo, algumas pessoas vão insistir que esses vidros coloridos e essas pedras grandes ainda são materiais naturais. Então eu vou reforçar o que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, o link para o livro Digital Gemologia para Iniciantes do Professor Juscemar. Nesse livro tem destacadas as principais pedras preciosas que existem no mercado e suas características. É um livro completo, com mais de 200 páginas. E lá tem como conhecer as principais pedras vendidas e todas as características delas. O link desse livro eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena. Mas se você ainda tem algum tipo de dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto, agora é hora de interagir com a gente. Deixem suas dúvidas, questionamentos aqui embaixo. Pois as dúvidas e questionamentos de vocês vão virar tema de um próximo vídeo. E o objetivo aqui é esclarecer e ensinar sobre as pedras preciosas. Então se você gostou não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Eu espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!